Cíntia, como você descreveria a sensação de ter concluído o Conexão Favene? Bom, eu saio daqui com a sensação de conquista e muito ansiosa para colocar em prática tudo o que eu aprendi aqui. Camila, qual foi o momento do Conexão Favene que te tocou de uma maneira especial? Acredito que quando foi falado sobre empatia, devido à necessidade de a gente ter que se colocar sempre no lugar do outro. Bruna, à medida que a semana foi passando, você notou alguma mudança nas suas perspectivas? Com certeza, a minha perspectiva mudou perante a minha equipe, da forma de olhar, da forma de tratar e é uma coisa que eu pretendo levar para eles. Até porque o treinamento acredito que é para mudar nossas ideias, perspectivas, trazer novas perspectivas e esse é o objetivo, o objetivo concluído com sucesso.